E a equipe sub-15 da UJR Fevalibã e Rissul enfrentou na manhã de sábado o Real de Encruzilhada do Sul na segunda partida da equipe hamburguense na competição. A UJR saiu na frente com o gol de Fernando. Na sequência, Fernando marcou novamente e ampliou o placar para a UJR. Ainda no primeiro tempo, o Real descontou, 2x1. E logo após, buscou o empate, 2x2. Já no segundo tempo, a UJR virou combíria após bela troca de passes. No finalzinho, Vitor fechou o placar. Final, UJR 4, Real 2.